A Copa Verde do ano que vem possivelmente será disputada em outras datas do que a gente vem se acostumando nos últimos anos. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história, que pode ser uma boa notícia inclusive para o próprio Goiás. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero comentar sobre a declaração do Galvão Bueno, apresentador do Bem Amigos, ainda no Sport TV nesta última segunda-feira, discordando da decisão do STJD de adiar a partida entre Goiás e Corinthians, trazer o que falou aí o principal narrador, por que não, do futebol brasileiro. No vídeo de hoje quero comentar sobre um zagueiro que foi recusado ainda pelo Paulo Autuori lá no comecinho do ano, o Vitor Mendes, ele que foi inclusive emprestado pelo Atlético Mineiro ao Juventude nesta edição do Campeonato Brasileiro. Será que pode ser uma boa alternativa para 2023? Existem também algumas conversas do futebol da Europa, quero trazer os detalhes para vocês desse jogador que já entrou na mira do Goiás lá no começo da temporada. Esses serão os três principais assuntos que quero passar para vocês aqui no nosso vídeo desta terça-feira. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá nós pegamos cada um dos trechos aqui, os principais, coloquem 3, 4 minutos no máximo. Peço para você também se inscrever lá e ajudar a gente a chegar nessa marca de 2.500 inscritos aqui em nosso canal principal, que já está bem próximo. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador da GIM TV, para você poder assistir o jogo do Goiás contra o Cuiabá no próximo final de semana ao vivo com ótima qualidade tanto de imagem, de som e também em outros canais esportivos como a ESPN, Fox Sports, TNT e muito mais. Você encontra lá com o pessoal da GIM TV, plano de apenas R$30,00 mensais para você que vier aqui do nosso canal do Goiás News, 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado da GIM TV. Já vai lá, é bem fácil mesmo, você já faz o seu cadastro e começa a assistir. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma notícia boa para o lado do Goiás, visando também a Copa Verde da edição de 2023. Uma informação que foi trazida pelo jornal O Liberal, lá do Pará, valeu demais aí a rapaziada, que a CBF juntamente em uma reunião, nesta última segunda-feira, ficará de decidir aí sim. Porque eu pesquisei de tudo e qualquer forma, não achei nenhum tópico relacionado à disputa da Copa Verde, que possivelmente irá mudar o seu período de atuação. A gente está acostumado aqui na Copa Verde, desde quando o Goiás começou a participar, lá na temporada de 2019, era mais ou menos entre o comecinho do mês de outubro até no máximo a metade do mês de novembro. A tendência é que para a partir do ano que vem a competição seja realizada no primeiro semestre. No máximo entre aquele período do começo dos estaduais até o início do Campeonato Brasileiro. O que é certamente uma baita possibilidade para os clubes, porque eu já vim falando isso aqui para vocês. A premiação da Copa do Brasil é até interessante, dá 1 milhão e 900 mil reais para o campeão. Além disso, uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Outros tópicos também importantes, as boas partidas que pode, por exemplo, ter em um quadrangular. Você pode colocar alguns clássicos, ou até mesmo no mata-mata você pegando um paisandu fora de casa, um remo, são jogos difíceis, complicados, ali para os primeiros meses da temporada, pode dar aquele gás a mais. Tanto é que, por exemplo, neste ano de 2022, o Goiás meio que sentiu um baque quando enfrentou o Cristiúma, lá ainda no comecinho do ano, vou até confirmar qual data que foi esse jogo, onde o Goiás claramente acostumou com aquele ritmo de Campeonato Estadual e quando teve um desafio um pouco maior pela Copa do Brasil, acabou sofrendo. Esse jogo aconteceu no dia 17 de março, ou seja, dois meses depois o Goiás já tinha estreado no Campeonato Brasileiro e não estava adaptado para grandes jogos. Na minha opinião, a Copa Verde tem um grande potencial, porque você pode pegar equipes qualificadas, tanto na Série A como Vila Nova, Atlético-ONS, na Série B, por exemplo, tem o Cuiabá também, que a tendência é que fique na Série A ou na Série B para o ano que vem. O próprio Remo, o País Sandu, que são clubes com muita torcida, a Aparecedência também, que dão bons duelos. Então, assim, para fugir um pouco dentro do cenário do futebol goiano e algumas competições de mata-mata, na minha visão, essa disputa da Copa Verde no começo da temporada, os clubes também podendo dar mais atenção para ela, seria realmente muito mais interessante para os clubes e também é um torneio que pode também ter uma grande representatividade, como, por exemplo, atualmente acontece lá na disputa da Copa do Nordeste. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa informação. A expectativa da próxima edição da Copa Verde de acontecer no primeiro semestre, entre o começo dos campeonatos estaduais e, no máximo, no comecinho do Campeonato Brasileiro, o que você pensa a respeito desse assunto, se é bom, se não é, ou se é melhor deixar para a reta final do ano. É bem melhor você ir separando, né, cada uma das competições e, como eu falei para vocês, podemos ter, sim, bons confrontos que fogem um pouco daquele jogo rotineiro, né, de Campeonato Estadual, o mata-mata e muito mais, na minha visão, o time pode chegar mais cascudo e muito mais experiente, mais entrosado para os grandes jogos, que, sem dúvidas nenhuma, né, sem nenhuma discussão é assim no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião e sobre a Copa Verde dessa temporada de 2022, a tendência é que aconteça o jogo contra o Real Noroeste, que, inicialmente, estava marcado para o dia 29, agora, de outubro, próximo sábado, às 7 horas da tarde, a tendência é que essa partida seja no mesmo dia do jogo contra o Corinthians, né. A gente vai definir ainda se vai acontecer ela um pouco mais cedo, ou se vai colocar, por exemplo, em um sábado, em uma sexta, num domingo não pode, né, porque dia 30 acaba sendo as eleições, ou se vai adiar para a segunda-feira, mas, de fato, isso não vai importar muito, já que o elenco que vai jogar essa edição de 2022, agora falando dessa temporada, serão com jogadores do Sub-20 e os não relacionados para o elenco principal dentro da disputa do Campeonato Brasileiro, então não tem muita a ver sobre essas datas do próximo jogo, né, contra, em casa, diante o Corinthians, em casa, o seguinte, né, na rodada passada, já que o Goiás vai ter o Cuiabá, depois o América Mineiro, e pegando o Corinthians, e essa partida contra o Real Noroeste, ou será numa sexta-feira, talvez numa quinta, ou até mesmo em uma segunda-feira, já que não serão jogadores principais, e sim do Sub-20, e os não relacionados para o Campeonato Brasileiro. Na sequência aqui no nosso vídeo, quero repercutir também o que foi, né, essa repercussão por parte da CBF, principalmente do adiamento desse jogo entre Goiás e Corinthians, no estádio da Serren, e dessa vez quem acabou falando foi o Galvão Bueno, apresentador do Bem Amigos, nesta última segunda-feira, que comentou o seguinte a respeito dessa decisão do STJD, da CBF, e juntamente com o Corinthians, né, abre aspas, O Corinthians tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, e isso não pode acontecer. Não é vergonha para o futebol nacional, para a CBF, para quem cuida do campeonato, né. Se um juiz diz que não pode ter torcida do Corinthians no estádio do Goiás, o Corinthians não pode encampar essa ideia, e não pode não jogar no sábado, se ele tem uma decisão contra o Flamengo na quarta. E que o Flamengo jogando no sábado, né, acabou citando o jogo contra o Atlético Mineiro, ou seja, os reservas, né, mesmo jogando com o elenco alternativo, querendo ou não, o titular pode pintar ali dentro da aparição, dentro do elenco dos 11 principais, né, ou até mesmo durante a segunda etapa, e até mesmo descansando os jogadores do banco de reservas, onde de fato o Corinthians acabou sendo beneficiado dentro dessa história. Abre aspas novamente para o que disse o Galvão. Ah, mas os titulares não tinham jogado, mas um jogo se faz com 11, talvez 5 que estivessem jogando podia ter que entrar no jogo de quarta-feira, foi um absurdo, o que disse aí o apresentador. Não podia ter acontecido em hipótese alguma. Às vezes digo que a culpa é nossa, porque somos benevolentes demais. O que aconteceu não pode acontecer no futebol brasileiro. Pela final de quarta-feira da Copa do Brasil, que é importantíssima, pelo dinheiro que vale, pela vaga direta na Libertadores, e pelo Campeonato Brasileiro na luta do quarto lugar. Não pode acontecer, a CBF não poderia ter permitido isso. Fecha aspas o que disse o Galvão Bueno, e o brasileiro sempre vai levar essa discussão para falar que está contra o time dele, né, um torcedor do Corinthians, de forma alguma, ele vai olhar isso daqui e falar assim, ah, isso é para o bem do nosso campeonato, como que a gente quer vender um combo lá para o futebol europeu, futebol norte-americano também, a grade de programação, e falar, olha, você vai ter esse tanto de jogo, mas talvez se não tiver um acordo do STJD com a diretoria, talvez essa partida não aconteça, né. E não, a gente olha muito, ah, então o Galvão, por ele ser torcedor do Flamengo, ele ficou inconformado, porque o Corinthians não jogou com seus reservas contra o Goiás, e o Flamengo teve que entrar em campo. Então, essa sempre vai ser a discussão dos torcedores, e os dirigentes também tentam comprar essa história para vender para a torcida, e meio que tirar a culpa deles, das suas próprias costas. Então, assim, uma crítica muito importante. Beleza, o Galvão pode torcer para o Flamengo, a gente não gosta de nenhum nem outro, né, mas na minha opinião, nessa questão, né, ele realmente está certo, não só porque tem um jogo de quarta-feira, nem nada nesse sentido, mas para a visão geral do Campeonato Brasileiro, uma partida ser adiada três horas antes do seu começo, por conta de torcida, assim, que não envolve segurança do estádio, não foi falta de eliminação, falta até mesmo de, de regras a cumprir, muito pelo contrário, e o Goiás só estava fazendo o que estava sendo imposto, e essa suspensão do STJD, que realmente foi um absurdo, uma mancha muito feia, né, o que ficou marcado, infelizmente, de pontos negativos, neste último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, não foi pouca coisa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, o que você pensou a respeito dessa declaração do Galvão Bueno, como eu falei para vocês, na minha opinião, totalmente certo, eu acho que ele nem puxou a sardinha dele ali, por ser flamenguista, ou algo nesse sentido, e o brasileiro, em geral, ele sempre vai olhar contra o seu clube, a mesma coisa, se o Goiás tivesse feito algum tipo dessa história, a gente teria que vir aqui e falar a verdade, um adiamento de um jogo, por uma razão tão boba assim, na minha opinião, não pode acontecer de forma alguma, uma pena que para alguns aqui no Brasil, é tão simples, como por exemplo, você marcar um horário qualquer, por exemplo, em um dentista. E outro assunto que quero falar aqui com vocês, é o zagueirão Vitor Mendes, 23 anos de idade, que foi procurado, inclusive pelo Goiás, lá no comecinho da temporada, mais ou menos, entre abril e maio, estava sendo especulado para a disputa do Campeonato Brasileiro, recebeu algumas sondagens também do futebol do estedio, até fechar definitivamente com o Juventude, novamente, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda nesta última semana, surgiram algumas especulações, que inclusive o Atlético Mineiro, que tem contrato com o zagueirão até dezembro de 2024, estaria negociando a sua ida para o Ludogorets da Bulgária ao final dessa temporada de 2022. Entretanto, segundo o portal Super Sports, o Atlético Mineiro garantiu que não houve nenhuma procura pelo jogador, nem das equipes aqui do futebol brasileiro, muito menos lá do futebol da Europa, e a tendência é que o jogador procure um novo rumo, um novo rumo para a temporada do ano que vem. E com o Juventude, a tendência é que ele não fique lá para a próxima temporada. Inclusive, houve esse interesse na última jornada de transferências, ainda no finalzinho, no comecinho, melhor dizendo, no mês de setembro, onde o Vitor Mendes realmente de fato foi procurado pelo Ludogorets da Bulgária, mas por não ter tempo hábil para acertar essa oferta, enfim, as situações contratuais, acabou que ele continuou no Juventude para finalizar o Campeonato Brasileiro. Diferentemente da última temporada, nesse ano, o Juventude vem muito mal dentro da Série A, o Vitor Mendes até soma sim algumas partidas, sendo 14 delas na disputa do Campeonato Brasileiro, e um gol marcado na competição. Nesses últimos jogos, vem sendo bem mais titular do que reserva. tem apenas 23 anos de idade, seu contrato, como eu falei para vocês, vai até dezembro de 2024, 70% dos seus direitos econômicos pertencem à equipe de Belo Horizonte. Inclusive, o Goiás, que ficou muito próximo, praticamente estava tudo acertado entre a diretoria e o jogador, entretanto, foi barrado pelo então coordenador de futebol, o Paulo Autuori, naquele momento que estava no Goiás. Além do Vitor Mendes, ele recusou o zagueiro Camutanga, onde a diretoria do Goiás tinha essas conversas com o Náutico, e também outro jogador que estava ali mais ou menos sendo recusado por ele era o zagueirão Sidney, que acabou fechando depois tanto de insistência do Arley Menezes e também do presidente, o Paulo Rogério Pinheiro. Dessa forma, o então coordenado técnico acabou recusando o zagueirão de 23 anos de idade, que na minha opinião poderia ajudar para caramba o Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele chegaria depois, por exemplo, não está querendo dizer que o Reinaldo não continuaria, ou até mesmo o Caetano, muito pelo contrário, na questão do Vitor Mendes ele fez a disputa do Campeonato Mineiro, ainda pelo Atlético Mineiro, inclusive foi um pedido do Cuca para testar ali no estadual, acabou que não teve tantas oportunidades assim, apenas 3 jogos na disputa do estadual antes de ser repassado ao Juventude na Série A, ou seja, chegaria para ser aquele jogador importante dentro da defesa com uma boa Série A inclusive na temporada passada. Agora, para o ano que vem, aí sim tem o seu futuro indefinido e que na minha opinião, pela boa relação inclusive do próprio presidente do Goiás, o Paulo Rogério com o Sérgio Coelho que é o presidente do Atlético Mineiro, já deixou isso bem claro, o Goiás que por exemplo tem um atacante Luiz Felipe das categorias de base, ele tem 22 anos, acabou tendo essa sua grave lesão no joelho nessa temporada, acabou que não teve tantas chances assim, mas já é uma boa relação de empréstimos mesmo, mesmo entre a diretoria, o Guilherme Castilho também que estava bem acertado, até surgiu essa disputa envolvendo cifras para levar o jogador tanto do Cuiabá quanto do Ceará que acabou contratando, então eu vejo com bons olhos essa possibilidade da diretoria novamente ficar de olho a respeito dessa história. Caso não pinte essa proposta do futebol europeu, o que é bem mais difícil no meio da temporada para eles, que no caso é o encerramento aqui para a nossa, em dezembro, janeiro ali no comecinho, a tendência é que os clubes do futebol europeu deixem para investir mais lá na metade do ano e o Vitor Mendes tendo essa sua situação ainda indefinida. Jogador que eu gosto bastante, 23 anos de idade, na última disputa do Campeonato Brasileiro lá em 2021, na temporada em geral pelo Juventude, foram 45 jogos, 3 gols marcados, inclusive alguns bem importantes contra o Fluminense, Red Bull Bragantino foi fundamental para a permanência do Juventude na Série A nessa temporada um pouco mal, assim como o Juventude em geral, praticamente cumprindo tabela já muitas rodadas nessa Série A do Brasileirão, mas o Vitor Mendes sendo importante e titular dentro da equipe, inclusive marcou um gol contra o Havaí na derrota do Juventude fora de casa por 2x1. Então, assim, perdão, uma vitória do Juventude fora de casa por 2x1. Então, até gosto do Vitor Mendes, um zagueiro que pode fazer os dois lados do campo, joga mais pela direita, tem uma boa saída de bola também, um metro e 76, muito bom nessas bolas aéreas, principalmente na parte ofensiva, marcando alguns gols. Jogador que pertence ao Atlético Mineiro, revelado, inclusive, nas categorias de base do Santos, chegou em Minas Gerais em 2018, passou aí também no Guarani, no Boa Esporte em 2020, no próprio Figueirense fazendo uma boa disputa daquela reta final do ano na Série C e no ano passado, em 2021, chegou aí ao Juventude para a disputa da Série A, sendo uma aposta, inclusive, dando muito certo. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre o Vitor Mendes, como eu falei para vocês, entre a diretoria do Goiás e do próprio Atlético Mineiro, estava tudo acertado para ele defender a equipe Esmeraldina nessa temporada de 2022, acabou que foi recusado pelo coordenador Paulo Autuori, que logo, posteriormente, acabou deixando o Goiás para o ano que vem ainda ter seu futuro incerto, inclusive, como confirmou o Super Esportes, nenhuma equipe procurando, não tem interesse do Juventude, também com o rebaixamento fica muito mais complicado você permanecer com os seus principais jogadores e também lá do futebol da Bulgária, do Lodogórez, a tendência que não pinte essa proposta por estar no final da temporada, como confirmou também o portal de Minas Gerais. Quero saber a sua opinião, o que você pensa sobre o zagueirão de 23 anos, na minha visão, acho que poderia ser uma baita contratação para o Goiás no ano que vem, principalmente visando a eminente saída do Caetano, que é canhoto, mas vem jogando mais pelo lado de direito da defesa do maior do Centro-Oeste. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou estar deixando aqui na tela final também outros vídeos importantes, falando também inclusive dessa situação do técnico Jair Ventura, inclusive trabalhou com o próprio Vitor Mendes com o Goiás, com o Juventude, melhor dizendo, na temporada passada. Será que o Paulo Rogério já tinha um plano para a continuidade do técnico Alves Verde? Também pode se inscrever aqui embaixo, conferir o nosso canal de cortes e o nosso apoiador AgimTV, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Aos caros esmeraldinos. Valeu, galera!